Porquê é que decidiu vir até aqui a este encontro? Eu venho sempre, todos os anos, portanto acho que é um momento único para reencontrarmos colegas que já não vemos há muitos anos e também para estarmos um bocadinho em convívio, acho que é sempre salutar. É um momento de partilha de conhecimentos, de técnicas, digamos assim, de ensino também? Olha, acho que neste dia nós não partilhamos propriamente técnicas, mas às vezes acontece que há um espacinho para isso, mas eu acho que hoje não é propriamente o dia, não é propriamente para partilharmos essas coisas. Quais é que são as expectativas para este ano leitivo que agora começa? Olha, eu acho que vai ser um ano muito bom, pronto, tal como os anteriores, é mais um ano leitivo, este ano temos uma exigência um bocadinho maior que o Ministério nos impôs, mas eu estou esperançosa e expectante e acho que realmente vai correr bem. O ensino tem enfrentado dias complicados com cada vez mais exigências, estes momentos também são fundamentais para dar ânimo? Sim, sem dúvida, porque se não houvesse tanta colaboração entre professores, se não houvesse este espírito, esta camaradagem, seria tudo muito mais complicado e assim facilita. Portanto, a sua presença nestes eventos é sempre garantida? Sempre que posso, sim, e gosto imenso. Temos também aqui professores de vários pontos do distrito, é importante conhecer também as realidades das várias escolas? Ah, sim, sem dúvida, porque muitas das vezes nós ficamos um bocadinho limitados ao nosso microcosmos, não é? Digamos assim, e é sempre importante conhecer novas realidades, formas de atuação em diferentes agrupamentos, mesmo sendo dentro do mesmo concelho, acho que é extremamente importante para haver essa troca. Portanto, apesar das dificuldades que já se prevê, é com boas expectativas, é com ânimo que avança? Sim, sim, sem dúvida, sempre com muito ânimo e muita boa disposição, também é importante.